Olá, chegam-nos cada vez mais pedidos de como é que eu posso entrar no marketing digital. É sobre isso que nós te vamos falar hoje. Então, primeiro ponto, primeiro momento que vais ter que analisar. O que é que realmente te interessa? O que é que te motiva? O que é que te apaixona? Essa é a primeira grande dica. Eu sei que não tem muito a ver com o marketing digital, mas é claramente a primeira grande dica. Encontrares aquilo que te motiva, porque é sobre isso que depois tu podes escrever, ou seja, podes criar o teu próprio projeto, podes criar um blog, podes criar um site sobre aquilo que tu realmente gostas. E isso vai fazer toda a diferença, porque essa é a motivação que tu vais precisar para começar a entender como é que as coisas funcionam no marketing digital, porque é que eu realmente posso tirar mais partido daquilo que já me apaixona, mas conseguir ganhar dinheiro, poder ganhar aquilo que eu quero com esta área. Então, primeiro ponto, descobre muito bem aquilo que te apaixona. Segundo ponto, comece a criar um projeto teu com mais misto. Um terceiro ponto, para desenvolveres ainda mais as tuas skills, podes sempre encontrar um curso. algo que já está estruturado, já está desenhado para ir ao encontro aquilo que os profissionais desta área te podem oferecer e tu vais conseguir aprender com eles de uma forma já pré-feita, já testada e em que tu vais conseguir absorver mais rapidamente o conteúdo. E depois, nunca te esqueças de trabalhar as tuas soft skills e de dar a conhecer. Tens de dar a conhecer um CV no LinkedIn, vai fazer toda a diferença para que as pessoas saibam tudo aquilo que tu já fizeste, tudo aquilo que tu estás disposto a fazer nesta área. Portanto, são aqui quatro pontos muito rápidos, muito simples de conseguires implementar. Espero que de alguma forma tenham sido úteis e conto ver-te em breve. Até já! Tchau, tchau!